Tipo terra, anã Olá, salve, salve, saúde, saúde para todos Hoje é dia do professor, dia 15 de outubro Olha só, eu estou aqui visitando o nosso experimento Que é uma tese de doutorado De um orientado meu A gente está estudando aqui O comportamento de três cultivares diferentes De banana tipo terra Anãs Essas cultivares são anãs Cultivares que estão para ser lançadas junto com a embrapa Dando uma passada aqui Para ver o aspecto da planta Como eu disse, são banana terra anãs Elas Já estão quase para dar caixa Em torno de um metro e meio, metro e sessenta por aí Elas estão quase para dar caixa E repare a altura, né Estou andando com a câmera aqui na altura de Um metro e sessenta Eu tenho um metro e oitenta Está aí Olha só essa planta Esse plantio está fazendo hoje seis meses É uma planta lenta em perfilhar, né De formar arrebentos Isso é comum das bananas da terra, do grupo terra, né Perfilhar pouco Essa maranhão, ela Normalmente ela perfilha pouco E o rizoma sobe E rapidinho tem que replantar, né Aí mais uma planta bonita ali Uns perfilhos pequenininhos Esse material aqui está perfilhando Aparentemente está perfilhando mais, né Esse aqui Bonito, né Já mostrei um vídeo Esse vídeo Vou mostrar O link dele aí no final Como é especificamente esse trabalho aqui Tá certo Pra quem quiser Se tiver interesse em saber mais sobre esse trabalho Tem um vídeo Esse vídeo aí no final A respeito do trabalho Que é falado pelo doutorando Ricardo Salles Essas três plantas aqui no mesmo material Essas aqui também Tem essa aqui Que é bem avermelhada Olha aí Rosada Avermelhada, né E aparentemente Não está indo Olhem só Essas três plantas E essa aqui Ao lado Com maior vigor Né Essa parcela aqui Com esse outro material genético É isso aí Forte abraço A todos Tchau Tchau